Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os policiais militares de TAPES realizaram na tarde dessa terça-feira um sirenaço em homenagem ao soldado morto por assaltantes em Porto Alegre na segunda-feira. Percorrendo as principais ruas da cidade, os brigadianos em duas viaturas homenagearam o colega no mesmo horário que o sepultamento ocorreu em Cachoeira do Sul. O soldado Luiz Carlos Gomes da Silva Filho, de 29 anos, foi morto por criminosos ao abordar os suspeitos. Até o momento, três homens foram presos e um adolescente acusados de participar da morte do policial. Nós fazemos o que a gente pode, dentro do possível, dentro das nossas possibilidades, a gente procura fazer o que é possível. Só que muitas vezes, como a gente vê aí, a lei acaba dando a brecha para que eles consigam sair da cadeia antes mesmo de nós terminarmos as nossas documentações na delegacia. Então eu acho que tem que ser revisto isso aí, porque a nossa parte a gente faz. E eu acredito que faz muito bem feito, porque a gente prende quatro, cinco vezes o mesmo elemento dentro de um mês ou uma semana e retorna para a rua e vê que o elemento está na rua de novo e torna a prendê-lo e desse jeito não vai ser resolvida a coisa. O movimento em homenagem foi realizado em diversas bases da Brigada Militar no Estado. O movimento em homenagem foi realizado.